Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcela Lucena e seja bem-vinda a mais um vídeo novo aqui no canal. Para começar essa receita, a gente vai utilizar um hemasterol. Eu peguei esse meu de argama, você pode usar aquele tradicional, o que você tiver aí. Coloquei também a glicerina líquida. Se você não tiver glicerina, você pode substituir pelo Depantol, Depantenol, que exage bastante aí na fibra capilar. Coloquei também o soro fisiológico. O soro fisiológico tem que ter nessa receita aqui, tá? Eu coloquei dois bumpzinhos desse aqui, duas medidas de soro fisiológico. É muito importante que você tenha um soro fisiológico, porque ele é um dos principais ingredientes para dar brilho no cabelo. Então eu coloquei duas vezes aí esse bichinho, né, de soro fisiológico. Misturei bem e também não pode faltar, é claro, né, gente, um pouquinho de água para ajudar aí na hora, né, do cabelo absorver. Coloquei também, pessoal, vou mostrar para vocês uma ampola que eu comprei na drogaria, na farmácia. Essa é de super brilho. Ela vem dizendo que ela regenera fibra capilar, fornecendo e brilho e luminosidade para o cabelo. Eu coloquei de cinco a seis gotinhas desse brilho aqui, essa ampola. E realmente ela dá bastante brilho, gostei bastante. E coloquei nesse borrifadorzinho pequenininho que eu tenho na minha casa. Você pode colocar no borrifadorzinho que você tiver na sua casa para facilitar na hora da aplicação. E a gente vai colocar na geladeira, tá? Depois que eu coloquei lá nosso borrifadorzinho na geladeira, eu venho com a lama negra, que ela vem dando maciez e brilho. Ela tem cavão ativado na composição. Ela é especialmente para cabelos negros, aquele cabelo que tá sem vida, tá opaco, sabe? Aquele cabelo que é preto, mas parece que não é, que não tem brilho nenhum. Pois é, a gente vai pegar essa lama negra, que é maravilhosa da Scala. Coloquei duas quantidades suficientes para o meu cabelo. Para essa receita é necessário que seja uma máscara preta, tá? Uma máscara negra, especialmente para cabelos negros. Depois disso, eu venho aí aplicando o Superbrilho, aquela ampula que eu mostrei para vocês no início aqui do vídeo. Que ela vai ajudar a dar brilho para o cabelo. Eu coloquei também de quatro a cinco gotas dessa ampula. Ela é maravilhosa, gente. Compre. E também coloquei a Semidilino, que não pode faltar, que vai ajudar a dar brilho, recupera o cabelo danificado, né? E também disciplina os fios arrepiados. Coloquei um bumpzinho desse bem pequenininho de Semidilino. E coloquei também um mel maravilhoso, que vai dar brilho, vai hidratar, vai deixar o cabelo mais alinhado, vai deixar o cabelo com aspecto descansado, né? Então eu coloquei um mel de abelha. Ele é 100% natural. E coloquei também um açúcar, que dá bastante brilho para o cabelo. Ele não afina o cabelo, tá? Muita gente fala que afina o cabelo, não afina o cabelo. Dá muito brilho, dá maciez. E também coloquei um pouquinho de café solúvel, gente. Se foi café que eu coloquei, tá? O café, ele é maravilhoso, porque ele ajuda a deixar o cabelo mais escuro e brilhoso. Venho aí com o meu cabelo lavado. Lavei duas vezes com shampoo detox. E não precisa lavar com shampoo detox. Eu lavei nesse dia, porque realmente estava precisando. Meu cabelo estava bastante oleoso na raiz. E venho aplicando por todo o meu cabelo. Enluvando, mexa a mexa. Gente, eu estou com os cabelinhos brancos, assim, na parte da frente, que eu vou mostrar para vocês no decorrer aqui do vídeo. Bastante cabelo branco, tá? Então, essa receita, ela vai ajudar a dar uma disfarçada melhor nos meus cabelinhos brancos. Vai deixar meu cabelo mais brilhoso, mais pretinho. Então, olha só. Você já vê que o cabelo suga e já vai dando aquele desmaia-fio, né? Com brilho surreal. Bem aqui nessa região, gente. Eu tenho muito cabelo branco. Como vocês estão podendo ver, dá para ver no vídeo. Meus cabelinhos brancos me incomodam bastante. Já tem um tempo que eu não pinto meu cabelo com tinta. Então, eu venho aplicando bastante aí essa misturinha nessa parte aí do meu cabelo. Que tem o cabelo branco, como eu falei para vocês. E essa receita, a gente tem que deixar de ela por trinta minutos. Tem que deixar por trinta minutinhos. Passei bastante aí na frente, como vocês estão podendo ver. Depois de trinta minutinhos, coloquei na touca, né? Depois de trinta minutinhos, enxaguei bem, gente. Não tem necessidade de deixar resíduo, tá? Venho aí com o meu cabelo já enxaguado. E aquela misturinha que a gente colocou lá na geladeira, para ficar geladinho. Venho borrifando por todo o cabelo, gente. Essa receita é maravilhosa. Porque ela dá bastante brilho para o cabelo. Sério, vocês não tem noção. Venho borrifando aí por todo o cabelo. Essa receitinha que eu mostrei para vocês no passo a passo. Venho borrifando por todo o cabelo. Massageando bem, fazendo o cabelo sugar todo esse sprayzinho que a gente fez. Esse spray, ele vai deixar o seu cabelo ficar mais brilhoso e alinhado. Então, esse spray tem que ter nessa receita aí, tá? Porque ele vai dar um brilho. E você já nota que ele já começa a dar aquele brilho surreal. Ele já estando úmido, gente. Então, essa receita, ela é maravilhosa. Você pode fazer toda essa semana essa receita. Serve para todo tipo de cabelo. Cabelo danificado, cabelo com química, sem química e o natural. E olha só o resultado desse vídeo, gente. Esse cabelo ficou impecável, muito macio e com brilho surreal. Já naquelas partes da minha frente que eu mostrei para vocês do cabelinho branco. Deu uma amenizada de 70%. Não deixou preto o cabelo assim, né? Onde está o cabelinho branco. Mas deu uma amenizada bastante. Deu para dar uma disfarçada. 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 Obrigado.